Olá pessoal, tudo bem? Nós hoje estamos aqui preparando uma aula para vocês onde nós vamos trabalhar a condução térmica do calor, certo? Nós vamos utilizar um equipamento simples, que é simplesmente uma faca fina, vamos utilizar uma vela, fósforo e vamos trabalhar o que a gente chama de condução térmica do calor. Lembre-se que o calor se propaga de três maneiras, por condução, que é nos sólidos, por convecção, que é nos líquidos ou gases e também por radiação ou irradiação, que você, por exemplo, sabe que a gente recebe a energia do sol, que vem viajando no vácuo que há entre o sol e a terra, essa energia vem através da irradiação ou radiação térmica do calor, ok? Então hoje nós vamos aqui no canal Professor Shoa, o show de física, Professor Shoa 49, no YouTube, nós vamos trabalhar agora uma experiência onde nós vamos trabalhar a condução térmica do calor. O calor vai se propagar por condução em uma faca, né? E, numa lâmina da faca, e esse calor vai fazer com que nós possamos observar aqui o fósforo que está grudado com parafina na faca, ele vai caindo pouco a pouco, certo? Então esse será um fenômeno chamado condução térmica do calor. Então lembrando, nossos vídeos estão aí sempre sendo gravados para preparar você para o Enem, para você aprender física de uma maneira diferente, tá? E também, para você não esquecer, deixe o seu like, indique os vídeos para seus amigos, tá? Para seus colegas de turma e tudo mais, e assista aos nossos vídeos, ative o sininho, que sempre que nós estivermos enviando novos vídeos, vocês terão aí as notícias chegando, ok? Então vamos lá a essa aula, bela aula de condução térmica do calor. Até logo! Caiu um. Então pessoal, aqui nós temos uma experiência de condução térmica do calor, onde nós vemos aqui uma faca fininha, né, que foi colocada, e uma vela, o suporte, essa caixa está equilibrando, opa, ela está com uma pequena queda aqui, mas você percebe aí que os palitos estão caindo, né, em momentos diferentes, né? Isso demonstra o quê? Que o calor está sendo conduzido nesse metal, né, se propagando da região aqui da esquerda, onde a vela se encontra, para a direita, e nessa propagação aí, o calor chega a derreter a vela, a parafina da vela, né, que está prendendo aí os palitos. Esse último aqui, estou demorando um pouquinho para cair. Isso aí é uma experiência, olha lá, caiu, conseguiu cair. Muito bem, então isso aí é a física no canal Professor Ushua.